Momentos de tensão. Guardas municipais de Osasco, na Grande São Paulo, acabam de localizar o cativeiro. A vítima, que também é um guarda e a namorada dele de 18 anos, ainda estão amarrados. Os dois choram de emoção. A certeza de que seriam mortos por bandidos em poucas horas dá lugar ao alívio de ter a vida salva. E o guarda, mantido refém, agradece a Deus. Obrigado, meu Deus. Fica tranquilo. Foram nove horas de tortura e também agressões. Os dois permaneceram o tempo todo amarrados. Segundo as vítimas, uma sepultura, uma cova rasa, já estava sendo preparada pelos bandidos. E os dois seriam enterrados ainda hoje com vida. E teve essa informação, né, que eles iam matar ele. Iam matar ele. Não passaram de hoje. O guarda e a namorada foram sequestrados na madrugada deste sábado. Os dois estavam num carro, na frente desta tabacaria, quando três homens armados os obrigaram a entrar num outro veículo. O casal foi levado à comunidade Santa Rita, na periferia de Osasco. Nove horas de terror. Socos, chutes e cortes no corpo, feitos à faca. Judiaram bastante dele, batendo bastante dentro dele, mas graças a Deus nada mais grave, né. Investigação, investigação, chegando denúncia, chegando denúncia, através de denúncia, denúncia. Chegamos até esse cativeiro. Aí chegou uma pessoa, nós temos a informação da menina que estava junto, viu três elementos, enforcar ele e levava para dentro da favela. Para o comando da guarda de Osasco, a vítima foi sequestrada por ser de uma força de segurança e atuar no combate ao crime, principalmente no tráfico de drogas na região. Com certeza, porque trabalha também na equipe de Romulo, né. Trabalha na equipe que está ativa na rua, nesse combate à criminalidade, né. Então, infelizmente, é um risco nosso, nós corremos, né. No começo da tarde, o casal passou por um hospital. Não tem palavras de achar um parceiro na condição, vê o parceiro na condição que estava, mas vivo, né. E isso não tem, não tem palavra, né. Obrigado, meu Deus. Fica tranquilo. Fica seguro. Aí. Fica seguro. Fica seguro.